O que está indo para o céu? Este é o povo que está indo para o céu Separados e escolhidos são Num piscar de olhos eu lá estarei Com este povo que está indo para o céu Há um povo aqui se preparando Espera Jesus Cristo voltar Não vai demorar, eu sei que será logo Que Jesus Cristo virá pra nos levar Este é o povo que está indo para o céu Separados e escolhidos são Num piscar de olhos eu lá estarei Com este povo que está indo para o céu Alguns que perdem o seu tempo E perderão a hora pra chegar E dirão, Senhor agora eu estou pronto Mas não terá ninguém para lhes escutar Este é o povo que está indo para o céu Separados e escolhidos são Num piscar de olhos eu lá estarei Com este povo que está indo para o céu Vejo Jesus sentado à mesa Quase pronto pra voltar Espera apenas que você venha logo Para com Ele reinares lá no lar Este é o povo que está indo para o céu Este é o povo que está indo para o céu Separados e escolhidos são Num piscar de olhos eu lá estarei Com este povo que está indo para o céu Este é o povo que está indo para o céu Separados e escolhidos são Num descarte olhos eu lá estarei Com este povo que está indo para o céu Com este povo que está indo para o céu